Aqui no ano 2023, Campos do Jordão, foi um sucesso realizado pela empresa renovada Destaque Vale. E é o Gil no Vale na modalidade de locução, tendo a honra de receber esse valioso título de vencedor. Dedico a Deus e a todos os meus amigos que acompanham meu trabalho há mais de 20 anos, levando alegria e a interação aos diversos eventos. Quero receber carinhosamente minha eterna gratidão.